Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Bom gente, vamos fazer aqui a segunda, segunda parte do vídeo que eu fiz, foi no sábado, se não me engano, sobre os sussurros na parede. Não vou dar spoiler sua missão, vai comentar mais sobre como você está farmando seu personagem novo, algumas dicas das missões, e também o que eu estou encontrando aí, nessas primeiras 20 horas de jogo ali. Seguinte, Corvex, vamos lá mostrar para vocês aqui, que é o que veio aqui novo, certo? Você vai fazer a missão sussurros na parede, deixa eu colocar aqui, Corvex, né? É estranho, é Corvex, certo? Ixi, não tem mais nenhum, só uma parte, certo? Aonde você pega as partes dele aqui? Não tem mais nada, tu vai fazer a jornadinha, sussurros na parede, peraí, sussurros na parede, cadê? Jornadinha top, gostei, meu amigo, gostei, cadê aqui? Sussurros na parede, cadê você? Aqui, certo? Quando você fizer a jornada, gente, você vai ganhar o BP do seu personagem aí. Faz a jornadinha e você ganha o BP do Corvex. E a gente vai falar um pouquinho sobre os NPCs que estão aqui dentro. Vou mostrar aqui uma buildzinha que eu estou fazendo, que eu fiz um vídeo de manhã, né? Mas eu acabei esquecendo de mostrar a build. Aqui está o nosso Corvex e também vamos falar um pouquinho sobre o Grimório, tá? Aonde você está farmando esse mod raro, tá vendo aí, ó? Tem uns mods raros, eu peguei um por enquanto, mas eu vou mostrar onde farm esses mods raros aqui, belezinha? E aqui está a nossa buildzinha. Eu não vou falar muito sobre a build, mas basicamente o que eu fiz aqui? Eu foquei muito na terceira habilidade. Tá vendo aqui? Proteja você e seus aliados próximos contra efeitos status, tá? Então essa foi uma buildzinha que eu montei. Eu acabei tirando a ult, coloquei aqui do Gauss. Mas depois eu trago um vídeo específico só sobre ele. É só para você ter uma ideia de como que eu estou montando a buildzinha. Tá bem forte, ficou legalzinho para jogar. Show? E aí deixei ele com... Eu nem mexi com relação à duração, tá, gente? Que é 35 segundos, é suficiente. Coloquei mais força aqui, ó. Show de bola? Bom, agora vamos falar sobre os NPCs que estão disponíveis lá em suas paredes e o que tem de interessante. E até mostrar como farmar esses personagens e assim vai. Vamos lá. E não esquece, hein? Gente, deixa o like no vídeo, né? E também, ó, deixa eu convidar você a participar nas nossas livezinhas. Cadê o meu ícone? Não, aqui... Aqui, ó. Bom, na Twitch, tá? Dan Robson, underline... Dan, underline, Robson. Show de bola? Se inscreve no canal, deixa o likezinho. Se tu não se inscrever no canal e tu não deixar like, tu é um cabra corno. Vai tomar uma gaiada hoje, hein? Sua namorada, sua mulher, vai dar uma gaiada hoje. Se você der like, você não toma a gaiada. Se você não der like, vai tomar aquela gaiada que você vai chegar na sua casa e vai arranhar até o teto da sua casa aí. O que é acontecendo aqui? Em casa? Arranhou tudo o teto? É a sua gaiada. Não deixa like pra você ver, não. Esse aí é uma culpa do Baby Teno. Seguinte, gente. Vamos falar sobre dois NPCs aqui, que é interessante. A gente vai apertar esse aqui, temos viagem rápida, né? Que é aqui no... Suas paredes. E a gente vai falar sobre o... Sobre o pássaro. Vamos falar sobre o pássaro primeiro? Vamos lá. Vamos falar sobre ele aqui, ó. Seguinte, o periquito louco aqui, sabe? Esse bicho louco, ele tem as mercadorias dele. Tem uns tesouros aqui, brilhantes, pra você ter decorado na sua nave. Show? Mas o mais interessante é essa parte aqui, ó. Mercadorias. O que tem acesso aqui? Aqui que a coisa fica bacana. Você tem acesso aos arcanes. Rapaz, asal, se com forte. Mas, pra isso, você vai ter que pegar aqui, ó. Um adaptador. Você pode comprar por vinte platinhas a cada adaptador desse, tá? Como ele tem muita melee. Muita melee. Cinquenta mil pontos é ponto pra caramba, sabia? Eu acho muito ponto. Mas, se você montar umas... Desculpa, asal não, né? Asal, cabe dois arcanos. O arcano que ela tem. E mais esse. Imagina uma avenca, uma crône, uma glaive. Esses arcanos são muito bons, tá? Depois a gente faz um vídeo aí, quando eu preencher todos eles. Com o tipo de vinte e um. Sobre o que cada um deles faz. Show? Você vai ter bastante aqui os modsinho. Mas, confesso que não precisa se preocupar não. Porque pode ver que eu peguei bastante desses mods, tá? E aqui que tem o farm. Você pode trocar os seus pontos pra pegar aqui o Corvex, tá? Mas, não faz isso não. Então, pega só o BP, quando você precisar, tá? Pra construir um segundo, tá? Mas, tem aqui também interessante aqui uma arma. Quinze mil pontos. Essa arma que veio com ele. Show de bola? Então, você tem aqui o Corvex e a arma pra tu tá pegando aqui no periquito louco aqui. Show de bola? E depois também tem aqui, quer ver? Ó, segmento. Coagulo, é, coa, co, coal, né? Co, rapaz, dislexia é foda. Uma palavra dessa, a mente trava. Co, ao, não, é co, a, le, cente. Co, a, le, cente. O que acontece? Quem é dislexo, quando vem uma palavra dessa desse tamanho, a palavra, eu vejo a palavra, mas a mente produz de outra forma. É complicado isso. Co, a, le, cente. Do, realmente. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai pegar os seus, os seus fragmentos e transmutar ele em outro. É, mas isso, deixa, mais pra frente a gente mostra, tá? Como funciona isso aqui, beleza? Não faz isso aqui agora, não. Espera um pouquinho, tá? E também aqui tem o diagrama do Grimoria. Tá vendo que eu tô masterizado? Não sei pra que seria isso aqui. Né? Já tem aqui. Não, realmente, eu não sei se pegaria mais um. Sei lá. Se o cara apagar, por acaso? Não sei lá. Mas tá aqui, disponível. Show? Então você tem aqui o Corvex. Você tem a arma que veio, tá? Que é aquela arma do nosso Lloyd. E você tem aqui, acompanhar as partes. E aqui, o mais interessante, são esses arcanes aqui. Estão top. Topzeiro. Show de bola? Falou, Periquito? Agora a gente vai falar sobre um outro NPC aqui, viagem rápida. Vamos falar sobre o... O Lloyd a gente falou na semana passada, certo? Vamos falar sobre o... Isso aqui, ó. Esse Taggaffer. Esse aqui é o seguinte. A cabra louca aqui. É ela que no vídeo anterior eu mostrei que é possível você fazer o quê? Células Netra. Tá? As missõezinhas aqui são mega... É fodezinha a missão, viu gente? Você pode conseguir até cinco ar... Os... Arcontes, né? Quem sai de Arconte aí e falem tal. É aleatório, tá? São quatro coisinhas que podem vir aqui, ó. Pode vir o seu adaptador, tá? Para a milizinha. Os seus arcanos aqui também, tá? Da milizinha. O item de formadinha... O que sai de Arconte normal e o formadinha tal. Show? Você pode fazer na semana, tem cinco possibilidades. Show? Aqui, o que eu recomendo que você fazer? Vem com o pessoal... Ó, o pessoal de tanque, se tu morrer, tu não revive não, hein? Não vem com o pessoal de palpa, que não upar arma, não. Não, vem forte, já vem upadão, vem fortão aqui, que aqui os caras... Meu, os caras vão te xingar, rapaz. Não sei acabar correndo de mim aqui para poder colocar... Ah, eu posso lá upar arma, upar personagem, não vai não. Vem, já vem forte aqui. Porque eu fico até olhando lá, se o pessoal tá vindo com o personagem para upar. Se tem... Eu entrei na missão, que a missão já é difícil, tá? Eu vou com o Revenante, tô vindo com a Eldrin. O que acontece? Se eu entrar na missão, eu, no meu caso, e olha lá que o cara tá convido com o personagem para upar, alguma coisa para upar, eu saio fora e acho outra PT, tá? Porque é sacanagem, é que é bem forte. Porque os caras morrem, aí... Vixi, mas você tem que ir lá reviver o cara, atrapalha muito isso aqui. Show? Então, venha forte aqui, belezinha? E aí você tem cinco missões aqui dentro. Demora um pouquinho isso aqui, viu? Demora um pouquinho, tá? Vai gastar aqui uma hora e meia, mais ou menos, fazer os cinco, não acho que mais. Uma hora e meia, dá duas horas, eu acho. Cada uma dá... É, uma hora e meia. Dá vinte minutos, vinte e poucas missões com a missão dessa aqui. Beleza? E agora vamos falar sobre um outro NPC. Vamos lá, viagem rápida aqui. Vamos falar com o nosso... Tá? É o nofino... Fibonacci. Fibonacci. Né? O peixe sacuda aqui, ó. Tá? Esse peixe aqui tem as missõezinhas aqui. O que acontece, gente? Reputação com ele, tá? Você faz as missõezinhas aqui. Ó, vou mostrar pra você, promoção aqui, ó. Tá? Você tem que achar... Cadê os negocinhos? Ó, voca. Beleza? Eu vou dar uma diquinha aqui com relação a voca. Como você achar as vocas também, tá? Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas eu vou explicar como você achar essas voquinhas aqui. Toda missõezinha que você pedir aqui, ó. Pode perceber, ó. Pra subir de leve, ele pede, quer ver, ó. Ó, tá vendo? Ele quer uma voca, eco... Deixa eu ver aqui a outra. Voca, tá? Deixa eu ver os próximos aqui. Deixa eu passar. Promoção. Voca, tal. Beleza? Aqui, nas missões, contratos de recompensa, você vai ter a missão de refazer, certo? Você vai ter aqui, vamos ver se é interessante, alquimia, certo? Isso que acontece aqui, ó. Preste atenção. Quando você tá nessa missão, você vai ter um jarro grande, certo? E vai prestar atenção que ele vai ter, tipo... Vai ter um elemento de um lado esquerdo e um elemento do lado direito. Digamos que o elemento aqui é... É um jarro, tá? Divino no meio, assim, ó. Um jarro aqui, assim, dividido no meio. Se ele é veneno aqui desse lado, você pega no chão veneno e joga no frasco veneno aqui. Tá dividido no meio. Digamos que aqui ele tá com eletricidade. Você pega a eletricidade e vai jogando nele, até completar esse frasco. Beleza? Depois vai ter controlar uma... Você vai controlar um evento de uma explosãozinha. Você vai controlar, vai ter umas pilastrinhas marcadas. Você atira e vai controlando. Mas aí, se tiver dúvida, eu faço um vídeo separado de cada um desses, tá? Mas é bem fácil. Essa missão de extermínio, eu sou matar bicho. É de boa, tá? Aqui são... Destrua 20 pontos fracos. Aqui é assassinato. Tá? Aqui vai ter uns olhinhos. Na missão vai ter uns olhinhos nas paredes. Você dá o voo de dash nas missõezinhas, tá? Dá o voo de dash no olhinho. Você quebra ele lá. E essa aqui é uma missãozinha de defesa espelhada. De boa. Essa aqui é fácil. Missão de defesinha. Até dá pra ocupar uns personagens aqui. Você vai ter aqueles emblemas de chata, fé, faz. Uns embleminhas lá da Selic Requiem. Vai passando, pegando por cima. Quem fez citrine vai saber o que eu tô falando. Show de bola? E aqui a missõezinha de sobrevivência. Sobrevivência. Falou? Mas o fundamental, o que que é, gente? É você encontrar essas vocas. Quer ver aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui no pai. Pra você entender aqui, ó. Deixa eu falar com o pai, não. Com o Lloyd aqui, tá? Com o cachorro aqui. Aqui, ó. Tanto essas vocas aqui, certo? Como que você encontra essas vocas? Seguinte. Aperta a ESC aqui. Eu vou ter que sair da nave, né? Vou ter que sair. Deixa eu sair um pouquinho daqui. Vou dar uma dica pra vocês aí. Quem tiver platina, é baratinho. Vale a pena comprar. Tem muita gente vendendo ali no mercado. É baratinho, rapaz. Comprar as partes. Quer ver, ó? Se você vir aqui, ó. Colocar a... Deixa eu colocar a nave de pouso aqui, ó. Destaques... Se eu pegar a nave de pouso aqui. Skin... Peraí, que eu tenho que lembrar, né? Destaque... Equipamentos... Nave de pouso, certo? Essa nave aqui, quer ver? Deixa eu ver se ela vende aqui. Isso aqui, ó. Tá vendo? A Parallax. Custa 150 platina. Mas não compra, não. Tá no mercado mais barato. Bem mais barato. Isso aqui vai te dar um item. Quer ver que legal? Você vai apertar ESC aqui. Você vai aqui em... Equipamentos, certo? Você vai aqui em Orbital. Nave de pouso. Tá? Você tá vendo aqui, ó. Visão Orokin. O que acontece? Ah, essa visão Orokin, ó. Ó, examina a área em busca de isens raros. Quando você compra essa Parallax, tá? Você vai ter a opção de colocar isso aqui nos seus consumíveis. E isso aqui, quando você entra na missão, clicou lá. Ele faz um... Vai ter uma área de expansão. E ele mostra pra você onde tá essas voca escondidas no mapa. Tem uma área... Tem uma área limitada, tá? Passa mais cinco minutinhos, você usa de novo. Como que você usa isso aqui? Bem simples. Você vai comprar isso, né? Ou você acha as partes. E eu mostro também como vai formar as partes. Seguinte. Você vai ter que vir aqui nos consumíveis, tá? Consumíveis. Eu fiz alguns vídeos sobre isso, tá? Mas vou deixar aqui pra vocês entenderem. Você instala isso aqui, ó. Cargas de apoio aéreo. Show? Assim que você invocar isso aqui, o Orde vai ser procurando os itens raros pra você. Tá? Agora, aonde você farma a Parallax? Mostra aqui as partes da Parallax, tá? Parallax. Opa, Parallax. Outro L. Tá vendo aqui, ó? Você tem aqui, ó. Aviônicos, tá vendo? Tem as partes deles. Tem os motores. Tem aviônicos, fuselagem e o BPzinho, tá? O BPzinho você pega ali no mercado mesmo, se não me engano. Quer ver aqui, ó? E vou mostrar onde você farma isso aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Parallax, né? Parallax. Parallax. Ó, clicou aqui. Certo? Você tem aqui, ó. Você compra pro crédito. Show de bola? E as partes? Onde você encontra as partes? E eu acho que tá 15 platina, gente, no mercado. Acho que tá baratinho no mercado. Vou dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha pra consultar depois? Vamos aqui, ó. Você vai farmar essas peças aqui. E o Zainiman, fazer missõezinhas de... Fazer missõezinha de extermínio. Pode ser? Beleza? E vou dar uma olhadinha aqui no mercado. Vamos ver quanto tá custando essa Parallax aqui. Pra ver quanto vale ou não. Deixa eu pôr aqui no mercadinho. Deixa eu trocar de monitor pra vocês verem aqui, né? E a gente consulta o preço dela aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz, ele já... Vê isso, ó. Ameaça neutralizada. Abortamos a conexão. Poxa, não fiz nada. Mal. Eita. Alguma coisa acontece no meu coração. Quando tá esse barulho, né? Rapaz, eu não sei de onde que veio esse barulho aí. Mas ele bloqueou. É. Seguinte. Mas não fiz nada. Sobi o navegador. Sei lá. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. Eu só entrei no site desse aqui, tá? A gente vai colocar Parallax aqui, ó. Parallax, certo? Vamos sete. Conta o site completinho dela aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, o preço. Olha lá. Vinte platina. Os sete, gente, presta atenção. Os sete são essas três partes só, tá? O BP se comprar. É, vinte platina. Eu acho que vale a pena, sabia? Pra quem... Meu, porque assim, o tempo que se vai demorar pra formar isso aqui, não é fácil. É missões aleatórias. Show de bola? Rapaz, alguma coisa aconteceu aqui. Tô tentando invadir o bagulho aqui. Eu não baixo nada de SPC. Nenhum link, nada. É... O que tá acontecendo? O que que sucedeu? Foi só alguma coisa pra abrir aqui. Do airframe. Fechar isso aqui também. Não... Vamos fechar isso aqui. Fechar. Que susto, né? É, rapaz. Tem antivírus. Seguinte. Vai, vamos voltar lá agora. Vamos voltar de novo aqui, ó. Cadê? Idemus, certo? Vamos voltar aqui, ó. San... 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 Sancutum. Anatômica. Tá? E vamos falar agora sobre o que vem de interessante aqui. O que vem de cada missão, mais ou menos, você tem uma ideia. Certo? Você tem os mods. Você tem os mods raros. Você tem as vocas. O que que é legal também? Vamos lá. O que acontece, gente? Contra recompensas aqui, ó. Contrato de recompensas, certo? Vamos voltar a missão de defesa aqui, ó. Defesa espelhada. Nessa missão... Presta atenção. Nessa missão vai vir parte de armas. Na rotação... Parte de armas. Até a rotação 4, né? Tem rotação na quarta ordem que vem. Aí na quarta ordem tem a chance de vir um mod raro. Mas vem a parte do... Ó, se a missãozinha estiver aqui... Deixa eu ver aqui. Essa aqui não tem, tá? Mas você vai vir aqui. Vai pegar a parte de armas. E você vai pegar a parte também... Se tem a chance de vir os mods raros, tá? Essa arma aqui... Tem as partes dela aqui, ó. Ó lá. Essa vai vir uma... Essa é uma arma nova que veio com o Corvex. Eu não peguei a mandonel receptor. Certo? Mas a única que eu encontro essas partes... Só vem aqui nessas missõezinhas aqui de defesa. Show de bola? Na missões de... Quer ver? De assassinato... Você vai conseguir formar os arcanos também... Pra suas milices. Belezinha? E no restante vai vir bastante mods. Tá? E sobrevivência também é bom pra pegar também uns mods aí. Tá? Mais o que eu gostei de fazer aqui... A defesa. Porque ainda que acontece, ó. Nessa devezinha aqui, ó. Esque aqui. Deixa eu pôr equipamentos. É onde eu tô pegando esse mod. Eu só peguei um. E vou falar qual a rotação que ele veio. Tá vendo esse? O Grimório. Os mods do Grimório. Que são esses mods aqui raros. Certo? Eles só vêm na rotação 4 da defesa. Show de bola? E cada desses... Eu tô tentando juntar mais, né? Mas por enquanto eu só peguei um. Mas é que eu não dei muito ênfase pra isso. Mas essa semana aqui eu vou... Tá farmando bastante isso aqui. E vou ver o que vai vir aí. Show de bola, gente? Então é isso aí. Nossos NPCs aí. Ficou as dicas pra vocês. Tarem fazendo missões aí. Do Sussurro à Parede. Bacana essa atualização. Falou? Deixa o like no vídeo. Aproveitão aí. Dá um abraço pra todo mundo. E até mais. Valeu. E não esquece. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Se tu não deixar like no vídeo. Tu vai chegar na sua casa hoje. Vai tomar ganhada, ó. Ó, vai tá cheio de chifre. Aí você fala. O que aconteceu, Dan? Foi aí o Baby Teno, rapaz. Ó. Baby Teno tá voltando. Baby Teno volta. Tá turbinado o ano que vem. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.